Eu tive que fazer aquela velha velha improviso aqui, eu botei a chave de fenda aqui pra dar uma prensada ali até o pôr os disjuntores aqui organizar. É meu querido, quem nunca passou por isso na hora de instalar um quadro de distribuição da Tigre, que joga a primeira pedra de mim. Simplesmente, o trilho onde são fixados os disjuntores, ele se solta e sempre temos que dar um improviso na obra. Seja com uma chave de fenda, seja com um pedaço de madeira, seja com um parafuso, enfim, sempre foi preciso fazer um cálcio pra esse negócio parar de soltar. Sinceramente, eu, André Mafra, já perdi a conta de quantas vezes precisei montar a parte elétrica nesses quadros da Tigre. E todas elas, porque a maioria das vezes o cliente já tinha o quadro chumbado lá na parede, então já chegava e a gente que lute, né? Só que pra acabar de vez com esse sofrimento do vídeo de hoje, nós vamos apresentar pra você uma solução encontrada que resolve esse problema. É, direto da obra. A propósito, hoje, dia 15 do 10, é aniversário de 10 anos da Ingerral, Jéssica. Ah, então, parabéns, se você quiser dar os parabéns pra gente nos comentários, fica à vontade aí, coloca a hashtag Ingerral 10 anos, parabéns. Porque no final do vídeo, o aniversário é nosso, mas quem ganha surpresa é você. Entenda, turma, o problema não é o quadro da Tigre em si. Ele é bonito, ele é bem acabado, só que o calcanhar de Aquiles desse quadro é o problema do suporte dele não parar no quadro. Quando o trilho é encaixado nesse suporte, você tem a impressão de que ele tá bem preso, só que aí basta você começar a colocar os componentes do quadro, o disjuntor, DPS, DR, que o trilho começa a ficar bambu, em alguns casos ele até se solta. Por isso é comum a gente ver esses quadros com pedaço de madeira e eletrodutos usados como apoio. Tem profissionais que, inclusive, parafusam o trilho no fundo do quadro pra ele contornar esse problema. Bom, pra diminuir o uso desses recursos técnicos necessários, né, que na maioria das vezes a gente tem que fazer, eu coloquei a turma aqui pra pensar numa possível solução. E a solução encontrada, eu tenho certeza que todo eletricista possui na sua caixa de ferramenta. Pra resolver o problema, nós usamos apenas algumas abraçadeiras de nylon, as famosas em forca-gata. Pra cada trilho que o quadro possuir, será necessário utilizar duas abraçadeiras de nylon, onde será preciso pegar uma abraçadeira e prender no suporte do trilho junto a ele. Fazendo isso, a gente faz com que o trilho fique totalmente preso ao suporte, evitando que o suporte se solte. O primeiro passo a se fazer é pegar a abraçadeira de nylon e passar ela em um dos furos que há no trilho. É preciso escolher o furo que tá mais próximo do suporte, logicamente. E após fazer esse procedimento, é só colocar a abraçadeira pela abertura que há no suporte e pronto. Já tá concluído, tá preso um ao outro. De forma prática, de forma rápida, esse ajuste técnico. Isso vai possibilitar que você coloque os disjuntores DR e DPS, sem precisar se preocupar se o trilho vai cair ou não. Pois utilizando essa técnica, fará com que o trilho fique totalmente fixo no suporte e o suporte no quadro. Bom, turma, eu recomendo que esse recurso técnico, ele seja feito utilizando as abraçadeiras da cor preta, dessa maneira vai ficar meio que camuflado ali. Já que são da mesma cor dos trilhos e dos suportes. Eu tenho certeza que alguns irão colocar nos comentários que fazer isso é gambiarra, que isso é o fator ZF, coisa né, o fator ZF a isca. Mas eu posso ser sincero, não se trata de uma gambiarra. É apenas uma alternativa que a gente encontrou pra poder resolver um problema chato desse modelo de quadro que acaba dificultando a vida do eletricista quando não resolvido. Então isso é pra facilitar a vida do seu eletricista, tá? Papo reto de eletricista pra eletricista, tá? Agora escreve pra mim aqui nos comentários. Você também já enfrentou esse problema com os quadrinhos a tigre? Qual que foi a alternativa que você utilizou pra solucionar esse problema? Eu vi gente falando aí que usou bucha na parede, parafusou o suporte no fundo do quadro, outros falando que cola com super bonder e por aí vai. Quero saber a sua opinião também, tá? E sobre o aniversário da Engerhal, meu querido, é isso mesmo. Em 15 de outubro de 2012, nascia a primeira empresa do nosso grupo, chamada Engerhal Comércio e Treinamento. Ela tinha apenas dois funcionários, né, que são hoje os meus sócios, que já era dono, Eduardo e Luiz. Hoje, 10 anos depois, somos uma holding com três empresas, várias unidades de negócio espalhadas Brasil afora, com mais de 50 colaboradores diretos e indiretos e mais de 100 mil alunos formados. É mole? Tirando o fato também, né, Jéssica, que praticamente 1% de toda a população brasileira tá inscrita num canal de elétrica. Isso é muito louco. A gente tem que falar mesmo que é muita doideira isso. Pois é, pra comemorar essa década recheada de várias dicas na área elétrica, logo na descrição tem um link pra você participar da campanha cultural Mãe Eu Tô Nem Engerhal. Você entra lá, preenche os dados e pode enviar um videozinho rápido de até um minuto mostrando uma dica de elétrica que você usa no seu dia a dia e que gostaria de compartilhar com outros colegas de profissão. Eu vou escolher as 10 melhores dicas para soltar aqui na internet e esses 10 premiados vão receber um kit especial da Engerhal com boné, pulseira e também uma caixa de conectores da Vago. Que tal levar essa então, meu querido? Corre, porque eu vou deixar essa campanha no ar por pouco tempo. Assim que eu escolher os 10 melhores, eu já encerro o recebimento dos vídeos, tá bom? Lembre-se também de gravar os vídeos sempre na posição horizontal, ou seja, com o celular deitado, tá? E na melhor resolução possível e o resto você deixa com a gente, tá bom? Ao lado tem mais vídeos da Engerhal. Escolha um para assistir e continuar aprendendo conosco, tá bom? Abaixa o teu quadradinho e te leva direto para o nosso site oficial onde tem todos os nossos cursos. Clica nele e venha se certificar conosco. Grande abraço e até breve.